Música Beleza Aqui o Dendertank Sejam muito bem vindos a mais uma série no canal galera E seguinte Estamos aqui no Minecraft galera Para mais uma série aqui no canal de Minecraft E galera logo de inicio já peço seu like Se inscreva no canal e comente beleza galera Galera estamos aqui com a nova série no canal Espero que essa seja uma boa série Espero que vocês gostem dessa série de Minecraft Eu tava pensando nela há muito tempo Não é da agora que eu fiz esse lugarzinho e comecei essa série Não galera já tem muito tempo que eu tava pensando nela Beleza Galera se vocês gostarem dessa série Deixem seu like galera Não se esqueçam Porque Agora meus vídeos estão Vocês estão vendo eu cobrando muito like Porque Agora os vídeos tem meta Se bater a meta é porque vocês estão gostando Se não bater a meta é porque vocês não estão gostando Então Se você gostar da série Deixem seu like beleza E vamos começar a série Seguinte galera Vocês estão A gente tá em um mundo aqui do Minecraft normal Tranquilo Na neve Então galera Aqui É o lobby O spawn Que a gente vai nascer sempre E vai nascer sempre aqui Se Qualquer coisa a gente Fazer uma casa A gente coloca o spawn point lá E Aqui por enquanto é o spawn Galera Vocês podem estar achando estranho Porque tem gelo Compactado aqui Galera Eu fiz tudo isso aqui no criativo Não foi no sobrevivência Eu fiz no criativo Pra fazer essa série Porque essa série não vai ser uma série normal Essa série vai ter coisas diferentes Galera Não vai ser igual aquelas outras séries Que o pessoal fazia Que a sobrevivência é normal Não Essa daqui é mais ou menos Uma sobrevivência normal mesmo Mas Aqui é diferente Aqui tem um botão Eu fiz um sistema pra fazer um negócio aí No criativo Aqui tem os villagers Que em cima Cada um negocinho desses Mostra o que significa Aqui é Especi O cara que vê de fer É Armadura eu acho É É isso mesmo O que O coreiro O O Açougueiro Fazendeiro Esse cara esquece o nome Nossa Não é complicado Mas tá Aqui tem um monte deles Tá Você pode estar comprando Com Coisas aqui Pode estar Comprando Itens Deles Que é como se fosse um mercadinho Aqui mano De gelo Porque a gente tá no No gelo né Tá na neve E galera Aqui tem outro lugar Que é muito diferente Cara Eu acho que em nenhuma série Em minha Vocês viram isso Então Eu vou levar a gente Pra lá Pra mostrar pra vocês E outra coisa galera Vocês devem estar assim Nossa Deve Você tá com Um skin de outro cara Mano É galera Eu tô usando Um skin de outra pessoa Me desculpe Mas Era É só pra mim fazer Essa série Beleza Porque Eu não achei A minha skin Não é de gelo E De neve Essas coisas Aí Eu achei Essas skin aqui Pra mim Tá fazendo Essa série Mas Seja quem for O dono Desculpe Mas é só Pra eu fazer A série Beleza E galera Agora eu vou Levar a gente Pra lá Galera Peço que você Deixe seu like Beleza galera Esse mapa Aqui Eu acho Que essa série Vai ficar Muito boa Tá Vocês estão achando Isso aí Porque eu vim Do nada Vim parar Pra esse lugar Foi eu que fiz Um sistema Que é de TP Aqui É pra você Voltar Lá pro Spawn E aqui Galera Ó Eu vou ler Aqui pra vocês Nível 1 30 ferros Ok Pra você Upar O nível Dele Você tem que Colocar 30 ferros Pra você Colocar nível 2 Pra Ah Eu vou explicar Aqui o que vai acontecer Quando você apertar Calma aí Eu vou colocar Um negócio aqui Galera Rapidão Desculpe por isso Mas eu vou colocar Aqui pra Tá explicando A série Eu tava Em games Game Mod 1 Que eu tava Fazendo As construções Aqui Beleza Galera Isso daqui Como vocês Me conhecem Muito bem Eu gosto Muito de jogo De sorteio Como vocês Sabem Eu gravo Muito CSGO Apostando armas O Clash Baú Simulator Que é do Clash Royale E galera Aqui Nessa série Também vai ter Só que em vez De ser Caixas Vai vir É Itens Pode vir Itens Muito bons Como Itens ruins Que tipo Olho de aranha Pra que você vai querer Olho de aranha Pode vir isso Pode vir Espada Pode Mas depende Do nível Beleza Galera Se for nível 10 Você vai upando Aqui Cada nível Que você vai upar Vai ficando Mais caro Aí Passa pra ouro Pra esmeralda Pra diamante Aí você vai upando E pode vir Coisas muito melhores Como Armadura de diamante Encantada Essas coisas Isso tudo Galera Aí pra poder upar Você vai colocando Aqui Nesse baú Que vai levar Lá pra baixo Se não me engano E pra abrir Essa caixinha É Digamos que é uma caixinha Precisamos colocar Um ferro Pra poder abrir Colocar um ferro Aqui Beleza Não é barato Pra poder upar 30 ferros Não é? Não é Com certeza Não é barato E Pra poder abrir É só um ferrinho Então Segunda coisa boa Vê Se não vem Também Problema É meu E galera Essa série A gente vai começar Como? Pegando aqui Da maneira clássica A madeira Porque Vamos começar A pegar a madeira Espero que vocês gostem Dessa série Porque eu não vou abrir Nenhum baúzinho Galera Eu preciso de ferro Nossa velho Não consigo nem quebrar A madeira aqui Pra vocês verem Como tá a situação Olha isso Vamos aí galera Beleza Vamos aqui Pegar uma madeirinha Pra poder fazer Na crafting table E minerar um pouquinho Mas minerar Não vou minerar Nesse episódio não Galera Vou pegar a madeira E vou explorar um pouco Aí No próximo episódio Se vocês apoiarem Essa série Eu vou deixar O Eu vou minerar um pouquinho Galera A thumbnail Dos vídeos Não Não vai tá com essa skin Vai tá com minha skin Original Beleza? Que não Que tem Que é Preto Essas coisas Com olho verde Só a thumbnail Mas o O vídeo Eu vou tá com Minha skin mesmo Com essa skin Quer dizer Desculpa Não é minha Aqui tem um coelho Mas galera Essa série A gente vai fazendo Difícil mano Então A gente vai precisar Muito de pegar Comida Comida Pra gente Vai ser muito bom Se a gente achasse Uma vaquinha Eu tô na versão 1.10 galera Vocês podem Tá vendo aí Que É Ah não Não dá pra ver Ainda não galera Desculpa Depois eu faço Aí pra vocês Pra vocês Verem aí A versão Que eu tô Mesmo Caiu aqui em cima Beleza Eu não consigo Pegar Boa Ué Não peguei não Ela tá aqui Vai pra mim Aí Beleza galera Vamos fazer aqui Umas madeirinhas 56 Tá bom Pra mim Depois eu pego mais Não tem problema Não tem problema Se a gente Moer Porque Tá com Keep Inventory Desculpa galera Mas eu gosto Muito de jogar Assim Desse jeito Se vocês não Apoiarem Com Keep Inventory Eu também Com mim O que faz É galera Depois a gente Vai tá comprando Os itens deles Mas não nesse episódio Quando a gente Viver os itens mesmo E galera Pra esse vídeo Não ficar muito longo Eu só tava Explicando Basicamente O que Ia acontecer Nessa série Beleza Mas galera O vídeo foi esse Se vocês gostaram Deixa seu like Não se esqueça Do favor Comente Espero que vocês Apoiem A série Que eu gostei Muito mano A gente vai tá Abrindo caixinhas Essas coisas E ver se vem sorte Ou azar Mas galera O vídeo vai ficando Por aqui Tchau E fui Neta 15 likes